Uma noite eu tive um sonho, sonhei que estava andando na praia com o Senhor E através do céu passavam cenas da minha vida E para cada cena que se passava, percebi que eram deixados dois pares de pegadas na areia Uma era minha e a outra era do Senhor Quando a última cena da minha vida passou diante de nós Olhei para trás, para as pegadas na areia E notei que muitas vezes no caminho da minha vida Havia apenas um par de pegadas na areia Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver Isso me aborreceu profundamente E perguntei ao Senhor Senhor, me disseste que uma vez que resolvi te seguir Sempre andarias comigo em todo o caminho Contudo, notei que durante as maiores tribulações do meu viver Havia apenas um par de pegadas na areia Não compreendo Por que nas horas em que eu mais necessitava de ti Me deixaste sozinho? O Senhor me respondeu Meu filho querido Eu jamais te deixaria nas horas de prova e sofrimento Quando viste na areia Apenas um par de pegadas Eram as minhas Foi exatamente aí Que eu te carreguei nos meus braços O Senhor me respondeu Que eu te carreguei nos meus braços Eram as minhas Eram as minhas Eram as minhas Eram as minhas